E o Salada Mista de hoje veio até o Teatro Gil Vicente conferir a quarta montagem de Nelson Rodrigues do Grupo Gato, a peça Serpente. Depois de meses de ensaio e muita expectativa com mais um espetáculo do Grupo Gato, chega o grande dia da estreia, onde atores, produtores e o público finalmente vão ver o grande espetáculo. A peça fala da história de duas irmãs que sempre viveram muito unidas, elas casaram no mesmo dia, moram na mesma casa, estudavam junto e tudo mais. E aí, a partir do momento que elas passam a morar na mesma casa, tem aquela convivência mútua e tem um casal que é muito feliz, que tem uma vida sexual ativa e tem outro casal que eles mostram que são felizes, mas na verdade não é isso que acontece. Nós partimos assim pelos arquétipos do desejo, da tentação, das pulsões de morte, sexo. E a partir dessas discussões filosóficas, a gente depois começou a experimentar isso na pintura, depois a gente começou a experimentar isso no próprio corpo e nós agregamos as técnicas de arame, de circo, sabe? O pessoal chama de corda bamba, que foi um treinamento bastante importante para a gente, porque esses personagens estão em constante desequilíbrio. Eles perdem o controle da vidinha deles. A consequência é de um longo trabalho, uma longa pesquisa, de cinco anos intensos pesquisando o Nelson. E aí, hoje a estreia é muito especial, né? Se você quiser mais do que a noite que já teve, eu mato você. Ou então, mato o único homem que amei, o Pablo dormindo e morrendo. Chega, chega, sua bruxa! Essa peça, a serpente, na minha opinião, foi a mais desafiadora de todas. Se a gente tivesse começado por ela, talvez a gente não conseguisse atingir um resultado tão bacana, né? É uma peça das mais difíceis, porque ela é muito sintética, muito crua, muito rápida e tudo acontece, né? Tem que viver aquelas personagens, não tem tempo de interpretar. A gente tem que entrar e fazer aquilo. É bem difícil. O processo todo foi um processo bastante intenso, mas foi um processo muito bacana, muito bonito, né? Um ano quase para montar. Não mudou contigo? Por isso mesmo. Há muito tempo não é tão doce que me liga de perdão. Ah, então, meu bem. Porque ela se pôde. Sorria para mim, tinha um olhar de ódio. Porque essa mulher quer de mim. Não chama sua irmã de mulher! A gente sempre tem coisa nova para trazer, sempre tem um estímulo novo para colocar em cena, sempre tem uma proposta nova para experimentar. Então, isso faz do grupo a gente ser muito dinâmico e ser muito gostoso o ensaio, apesar de ser tanto tempo, né? E as pessoas perguntam, mas por que tanto tempo? Oito, nove meses de ensaio? Nossa, precisa de tudo isso? No Grupo Gato precisa, porque a gente faz um trabalho que não é um trabalho comercial, não é um trabalho para as pessoas virem aqui e só olhar e achar bonito, achar legal. É um trabalho que a gente quer tocar o público, a gente quer tocar a plateia, quer que as pessoas saiam daqui pensando sobre a peça e não só com um olhar fixo sobre o que aconteceu e já um julgamento sobre a peça. A gente gosta que o pessoal assista a peça e saia se questionando. Mas será que era isso? Será que não? O Paulo era um cafajeste? Não, o Paulo não era um cafajeste, sabe? A gente quer que as pessoas comecem a pensar mais quando assistem um espetáculo. Oi, eu vou te fazer uma coisa. Ai, língua no ouvido não. Ai, não, Paulo. O Guida está ouvindo. Ai. Oi, eu vou te fazer uma coisa. O Guida não deixa o incesto. Fica quietinha, a Guida está ouvindo. Foi um grande desafio para mim, né? Porque normalmente as minhas personagens são, assim, pessoas mais contidas. E essa não, né? Como diz a tia Assembleia, o pudor, né? Às vezes atrapalha. Então eu tive que jogar o pudor para fora. Foi desafiante. Não manchou que uma calcinha é da sua mulher? A outra é da sua cunhada. Mas que ideia genial! Eu também tenho intelectual que se convida. No nosso quarto Nelson, assim, é sempre uma alegria fazer, assim. Estou muito feliz. Qual é a sensação, depois de tanto tempo, tanto ensaio, ensaios cansativos, chegar realmente ao dia da estreia e ver o público aplaudindo de pé? Ah, é uma alegria muito grande, né? Porque a gente não consegue fazer sem o público, né? A gente faz para vocês, né? Então, é uma alegria muito grande ver a carinha de cada um, assim, sentir a reação do público, porque a gente precisa disso, né? A gente ensaia, 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 mas só fica pronto mesmo, hoje. O Nelson, realmente, ele tem uma força, né? E que a gente pode sentir com o público. Porque a peça só acontece com o público, e hoje ela aconteceu. É incrível. É mais incrível ainda ouvir o público respirando com a gente, né? Ver essa troca acontecendo, percebendo que aquilo que a gente pensava realmente acontecia, que os tempos estavam corretos ou não, né? Mas foi maravilhoso. O público é nosso brinde, né? Aplausos Aplausos Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site, www.uniban.br E para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban.br E para enviar seus comentários, www.uniban.br E para enviar seus comentários, www.uniban.br